Que outra grande diferença você vê do Brasil e dos Estados Unidos? Olha, é o seguinte, aqui tudo foi muito difícil para o produtor brasileiro. Como eu falei, nós não tínhamos nenhuma infraestrutura, estradas horríveis, falta de porto. E eu acho que isso foi conseguido através das tecnologias, todo mundo procurou realmente centrar o trabalho no campo. E a gente tem que pensar o seguinte, agricultura americana, agricultura subsidiada. Aqui não existe subsídio, aqui existe trabalho, existe vontade e por isso é que nós vencemos. Por isso que hoje nós temos uma soja mais produtiva do que a deles, por isso que nós temos hoje um algodão mais produtivo. Por isso que a gente consegue fazer uma carne mais barata do que eles. Mais gostosa também. Mais gostosa também, sem dúvida nenhuma. Eu falo o seguinte, o brasileiro tem uma capacidade gigante de aguentar desaforo.